Adilson, Grêmio tenta pressionar no início do jogo, ótima bola, a chance é boa, o chute, olha o gol, gol! É do Grêmio! Borges! Borges levanta o torcedor do Grêmio em Barranquilha! Levanta o torcedor do Grêmio em todo o Brasil! Borges, condição legal, Anselmo dava condição no meio da área, Borges, a bola explodiu no travessão e entrou! Veja aí mais uma vez, um grande passe do Douglas, Borges, na cara do goleiro Rodrigues, faz 1x0 para o Grêmio! Logo no início do jogo, sai na frente o time do Renato, Lédio Carmona! Excelente para o Grêmio, e o Grêmio muito paciente, tocando a bola, os jogadores trocando de posição, se movimentando sem rifar, essa foi a marca desse lance, até a bola chegar ao Douglas, ele achar, já desequilibrado, um passe perfeito para o Borges, que, como você disse, tinha a condição do jogo, e o chute foi ainda mais preciso! Grande gol do Grêmio, mostrando a paciência que esse time começa a ter com a bola dominada! Passou na boa no primeiro lance, o Gomes, sai a tabela, lá vem o Júnior, bola rolada para o Baca na entrada da área, no bate-rebate, a sobra fica com o Hernandes, bateu para o gol! Gol! É do Júnior! Hernandes! A bola desviou e encobriu o Vitor! Hernandes empata o jogo em Barranquilha! Um para o Júnior, um para o Grêmio! O Júnior pressionava, vamos ver mais uma vez, no bate-rebate, Hernandes, a bola desvia e sobe! Um para o Júnior, um para o Grêmio, mais uma vez, a bola desviando em Fábio Hockenbach, e tirando o Vitor da jogada, Lédio Carmona! Repara da onde o Giovani Hernandes recebe a bola, pelo lado esquerdo! A marcação mais uma vez não aparece, o caminho do Júnior é por ali, o Grêmio ainda não acertou essa marcação, esse gol estava anunciado, era pedra cantada, eles jogavam por ali, e acaba saindo exatamente na brecha, na única brecha que o Grêmio está deixando para o ataque do Júnior, o lado esquerdo, o Renato vai ter que acertar aquele lado ali. Seria um gol histórico, seria um golaço do Rodolfo! Tentativa de cabeça, a bola tocada para o meio! Gol! É do Júnior, Viáfara! Viáfara vira o jogo para o Júnior de Barranquilha! Logo depois da jogada brilhante do Rodolfo, o Júnior dá a resposta, e Viáfara vira o placar! Dois para o Júnior, um para o Grêmio, Lédio Carmona! O erro também coletivo da defesa do Grêmio, você vê o levantamento de bola, quem vai pular é o Fábio Hockenbach, não dá em bola, e vem de trás, o Viáfara só desvia! Veja aí, Baca consegue a cabeçada, ganha do Fábio Hockenbach, e o Viáfara chegando antes do Rodolfo, virando o placar para o Júnior! Exatamente, faltou agora a rapidez também do Rodolfo para chegar no combate ao Viáfara, o Fábio Hockenbach também perdeu o tempo de bola no jogo aéreo, se complica a situação do Grêmio, o Grêmio estava bem no segundo tempo, estava com o jogo praticamente sob controle, e tomou esse gol de cabeça do Viáfara, o segundo gol dele na Libertadores!